Gente, nós estamos no mês da campanha do Abril Verde, que visa reduzir os acidentes de trabalho. Em Três Lagoas, a maioria das vítimas é trabalhador da construção civil. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem da Tati Simon. Quarto mês do ano é dedicado à campanha de conscientização à prevenção de acidentes de trabalho, com o Abril Verde. É que todos os dias, dezenas de trabalhadores sofrem algum tipo de acidente. E por isso que a campanha foi instituída, como explica a coordenadora do Departamento de Vigilância em Saúde do Trabalhador de Três Lagoas, Neide Yuki. O mês de abril é o mês que nós trabalhamos a promoção e a prevenção dos acidentes de trabalho no município. Essa data, 28 de abril, ela foi instituída por conta de um acidente que ocorreu nos Estados Unidos, onde 78 trabalhadores morreram numa explosão de mina. Então, foi um dos maiores acidentes no mundo. Segundo o departamento, a maior parte dos acidentes de trabalho envolve trabalhadores do setor da construção civil. Pedreiros, serventes de pedreiros, soldadores, motoristas e mecânicos são a maioria. 85% das vítimas são os homens, cuja faixa etária é da população economicamente ativa. Os membros mais acometidos são mão, cabeça, pernas, olhos e pés. O nosso município de Três Lagoas, a maior parte dos acidentes realmente é na construção civil. Então, é por falta de EPI, às vezes é um descuido, né? Então, isso eles têm que tomar enquanto saiu de casa, você já tem que tomar o cuidado, né? Porque você pode ir de bicicleta, de moto, acontece acidente de trajeto, Ou então, você não está usando a EPI, ou não está usando um capacete, Então, às vezes acontece de cair alguma coisa na sua cabeça, né? As mãos também são muito atingidas, por falta, talvez, de uso de uma luva. Então, isso tudo, as empresas, as indústrias trabalham nessa parte do treinamento do mês de abril. O Departamento de Vigilância e Saúde do Trabalhador tem a tarefa de receber as notificações, denúncias e investigar também os casos de acidentes de trabalho que ocorrem aqui em Três Lagoas. Mas desde 2020, com o início da pandemia da Covid-19, esse departamento também tem trabalhado mais ainda, principalmente nas investigações dos casos de contaminação de Covid dentro de estabelecimentos públicos ou particulares. E então, foi verificado que somente no ano de 2020, 1.787 trabalhadores foram afastados dos seus postos por conta da contaminação da Covid dentro do ambiente de trabalho. Nós recebíamos denúncias também, mas em parceria com a Vigilância Epidemiológica, que notifica todos os casos de Covid, nós selecionávamos também os trabalhadores, a faixa etária da produtiva, e onde a gente ia fazer a investigação desses casos. Levantamento feito pelo Departamento de Vigilância mostra que em 2019 foram 258 casos de acidente de trabalho e 220 no ano seguinte. Mas em 2021, o setor adotou um novo protocolo e outros acidentes passaram a ser contabilizados. Foram 510 no ano passado e 95 entre janeiro e março deste ano. Em 2020, nós notificávamos só os casos de acidente de trabalho grave. A partir, eu não consigo me lembrar realmente o mês, nós começamos a notificar todos os casos de acidente de trabalho. típico de trajeto, o acidente leve, não só que gera incapacidade ou afastamento. Então, todos os acidentes de trabalho que ocorrem no nosso município, a gente notifica agora. Por isso que deu esse aumento grande no número das notificações. Em casos em que a empresa não fornece o equipamento de proteção individual ao trabalhador, é possível denunciar diretamente no Departamento de Vigilância em Saúde. O setor é responsável por investigar a denúncia e notificar as autoridades se necessário.